No início do mês de maio, o reitor da UFSM esteve em Brasília, em reunião com o ministro da Educação, Mendonça Filho, tratando de assuntos de interesse aqui de Cachoeira do Sul também, um deles, a questão de recursos para a construção do campus aqui de Cachoeira do Sul. Eu vou conversar com o diretor aqui do campus da UFSM Cachoeira do Sul, José Amarço Soares. Professor, diante dessa indefinição lá em Brasília de tudo que aconteceu a semana passada, como é que está essa situação com relação aos recursos aqui para o campus de Cachoeira? Naturalmente, estamos preocupados, mais preocupados do que estávamos antes, porque na reunião que o reitor esteve em Brasília, o ministro sinalizou que ainda em maio seria repassado um milhão e meio para a sequência das obras do campus. Claro que ainda estamos em maio, então ainda estamos dentro do prazo, mas nós estamos preocupados no sentido que, com toda essa conturbação que tem no Brasil, de todo esse movimento lá, politicamente, enfim, e economicamente, que nos preocupa muito, o que vai realmente acontecer se acreditamos que possivelmente esses recursos possam até atrasar. Mas, providencialmente, o reitor já enviou uma verba, já bancou uma verba de 500 mil reais, ainda essa semana, para as empresas construtoras, para que não tenhamos problema de continuidade das obras do campus. Mas, é claro, isso é um paliativo, o que vai resolver mesmo são as verbas vindas de Brasília, porque senão nós vamos começar a gastar o todo o dinheiro do campo-sede e vamos ficar lá com problemas. Essa não é a única preocupação. Claro que os valores, para que a obra não pare, é uma preocupação vigente de todos. Mas a questão de contratação de professores também, para suprir a demanda da universidade, é uma preocupação de vocês também, não é? Exatamente. Eram dois pontos importantes naquela demanda feita pelo nosso reitor lá em Brasília. Um deles, realmente, é a continuidade e a rapidez maior no andamento das obras do campus para viabilizar espaços físicos para as turmas que estão crescendo semestre a semestre. E, é claro, à medida que cada semestre é novo, nós precisamos de mais professores. Novas turmas estão ingressando. Então, o outro item da pauta em Brasília, importantíssimo também, é a contratação de novos professores, de mais professores dentro daquele quadro de solicitação inicial para o MEC. Como ainda não temos a resposta dessas vagas, e nós sabemos que, para que dentro do serviço público, dentro das universidades, toda a tramitação, desde a fase de abertura digital até a contratação efetiva e a entrada em exercício efetivo no professor, é dando tudo certo há quatro meses. Então, essas vagas, mesmo vindo, e precisamos muito, já não nos resolve o problema para agosto. Nós já estamos buscando outra solução alternativa para que tenhamos outros professores em agosto, independente dessas vagas que devem e precisamos que vêm. O campus não para. Isso, independente da questão de se vindo ou não um aporte financeiro do governo federal, a intenção é levar a obra adiante com recursos próprios? É claro que a gente tem limitações financeiras. O próprio MEC fez um congenciamento de recursos para todos os universidades federais, e para o FSM não é diferente. É claro que, dentro do exercício, numa ginástica financeira muito grande, a reitoria está repassando recursos para o campus Cachorro do Sul para que as obras não parem, mas está repassando recursos para que as construtoras continuem trabalhando. Mas não naquela velocidade e naquele volume de trabalho que nós precisamos. Isso é importante ressaltar. As obras não pararam e, possivelmente, não vão parar. Mas, se nós não tivermos o aporte de recursos necessários do volume que nós demandamos para o MEC, nós, certamente, vamos demorar cada vez mais para implantar o campus e teremos problemas sérios de espaço físico já a curto prazo. Professor, o campus passa por uma eleição agora da escolha da nova reitoria. Isso, de alguma forma, atrapalha esse processo ou é um processo paralelo e acaba não atingindo essa questão da construção de forma burocrática? Não, a eleição para reitor não atrapalha. Porque, naturalmente, nós entendemos que todas as chapas, que são três concorrentes, eu não acredito que nenhuma delas seja contra o campus Cachorro do Sul. É claro que, em o professor Burma, continuando a chapa 1, sendo vencedora, a continuidade do trabalho da equipe do professor Burma, facilita no sentido que essa equipe já está embalada e programada para a sequência da construção do campus. Mas, não acredito que nenhuma das três chapas seja contra, muito por contrário. Acho que todos valorizam e vão buscar lutar pelo campus Cachorro do Sul. Não vejo nenhum problema, até porque a eleição para reitor é uma eleição rápida. Ou seja, daqui a um mês nós já teremos o nome do reitor. É um mês de campanha, fim de junho, parece que 26, 27, 27, 28 é a data da eleição. Em julho, início de julho, já teremos o nome, a lista de trips que vai ser enviada para o MEC para a escolha do reitor. Então, é um período muito curto, em que não vai atrapalhar em nada, e que, naturalmente, acreditamos, temos certeza absoluta, pelo que conhecemos dos três candidatos, especialmente o professor Burma, que nenhum deles vai ter problema de continuidade do campus Cachoeira do Sul. Então, está certo, professor. Quero te agradecer mais uma vez por receber a nossa equipe aqui. Fica a nossa torcida para que logo esses recursos possam estar vindo à Cachoeira do Sul para que a obra finalmente seja inaugurada o mais rápido possível, independente das questões políticas que acontecem lá em Brasília e que deixam a capital do Brasil numa situação muito complicada, mas a gente fica na torcida para que isso aí não atrapalhe o processo de andamento da construção do campus aqui da UFSM de Cachoeira do Sul. Darce, eu volto com você aí no estúdio. Música Música Música